Ah, ô Frechado, eu acho que estão adiando, porque não estão prontos, que sabem que vai ser um morticínio aquilo lá. Vai ser um morticínio. Ó o Daniel Gomes. Daniel, eu vou te contar uma coisa. Vou te falar uma frase que a gente usa muito na aviação. Você vai lembrar disso pro resto da vida. Bom piloto é o cara que conseguiria sair de uma situação na qual um bom piloto jamais entraria. Vamos lá, vou dizer de novo pra você. Bom piloto é o sujeito, o aviador, que conseguiria sair de uma situação na qual um bom piloto jamais entraria. Então qual é o problema de Israel? Não devia ter deixado de chegar onde chegou agora.